Assunto na ator, o empresário Laiciu e a Nignar Fátima é o dia segunda semana. Laiciu até esta decisão companhia para trabalhadores seracné, também a reba rendimento com a companhia, ainda bem menos durante o período de estado de emergência. A sala precisa de se dar a casa. Quando já faz a casa, o problema é que comece a tudo. Então, a hora de ir a 20 e tal, pessoal. Se a operadora não é bem, a gente vai estar se visitando, não vai? Isso é na parte da companhia. A companhia vai fazer projeto, fabrica. A loja continua a ser. A loja continua a ser. A confinada é. Acesse a ser para a faca e a faca. A faca é a coropula e o serviço hoje. A sua maneira é a ser. A tua equipa. A tua equipa. A gente vai fazer a faca para a faca. A faca é para a faca. A faca é para o trabalho. Enquanto o total trabalhador no serviço e a companhia Estarquim, o se prozeite o fábrica no Moço Lozes, a motocatosserua rito nulo e sim rua, no orçamento, no pecado, a fulã companhia cêlubo a trabalhadores, a motocerio rito nulo. Zéine Fernandes, Abraão Amaral, GMN.